Sejam bem-vindos, antes de mais nada aproveite para prestigiar nosso canal, deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Hoje triste notícia chega, sem chances de cura acabamos de perder cantora com câncer devastador. Cantora morreu em São Paulo na sexta-feira, 27. Ela tinha 59 anos e foi vítima de um câncer de pulmão. A cerimônia de cremação ocorre às 15 horas deste sábado, 28, em Embu das Artes, município da região metropolitana de São Paulo. Nascida em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, escolheu Afogados da Gazeira para morar. Ela estava afastada dos palcos desde maio deste ano, quando se apresentou no Festival Nacional da Seresta, no bairro do Recife, na área central da capital pernambucana. Em São Paulo, foi diagnosticada com uma pneumonia atípica. Depois, outros exames identificaram um tumor no pulmão. Antora pernambucana Maria da Paz morreu aos 59 anos em São Paulo Natural de Jaboatão dos Guararapes. Ela foi vítima de um câncer de pulmão. Cerimônia de cremação ocorre às 15 horas deste sábado, 28, no município paulista de Embu das Artes. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.